Eu tirei minha carteira em 2003 e o que me motivou a tirar minha carteira foi por causa do meu marido, né? Que ele não tinha idade, ele já viajava junto com os motoristas. E eu falei pra ele, falei, não, eu vou tirar a carteira e vou viajar com você. Eu fico 30, 40 dias fora de casa e é bem difícil, sabe, com a saudade, mas a gente precisa trabalhar, né? E agora eu tenho uma menininha de dois meses, agora quando eu voltar vou ter que deixar com a avó, né? Pra mim voltar a trabalhar, deixar as crianças não é fácil. Tem muita mulher que trabalha com isso agora e acho que a mulher tá dominando o espaço, né? Tá cada vez se superando mais. O serviço que um homem faz, a gente faz também. Meu nome é Franciele, eu sou mulher e sou caminhoneira. Meu nome é Luciana Silva Frison, sou mulher e sou caminhoneira. Se inscreva-se noe. Se inscreva-se no